Xiii! Parece que a pandemia do novo coronavírus acabou e nenhum decimal assola nesse sentido, né? Quem diria? Oito mil pessoas se espremeram num espaço conhecido como Maracanã do Funk, na Vila do João, dentro do Complexo da Maré, zona norte do Rio, no último domingo. Tudo isso pra quê? Porque, vou lhe dizer, o local não tem capacidade do estádio e nem de longe consegue manter o distanciamento social recomendado em tempos de pandemia. Mas ele, Belo, eis a explicação, fez um show como se nada estivesse acontecendo. Milhares de pessoas espremidas procuradas pelos órgãos de imprensa, ele não se manifestou. Eu só queria entender uma coisa, vale a pena colocar em risco a vida dos outros em prol de um cachê? Responda, Belo! Fale!